Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva, compartilha, deixa seu like O vídeo de hoje que lhes trago é sobre as promoções de férias da Steam Eu vou tentar fazer um vídeo de promoções por semana para vocês, eu pretendo fazer também de outras lojas Onde eu vejo que realmente está vendendo jogos com preços bons para ajudar o pessoal A encontrar sempre um preço justo e a fugir da pirataria, da craqueagem, beleza? Sem mais, a Steam está de parabéns, é uma excelente empresa Eu não estou recebendo nada da Steam para falar bem dela, mas eu nunca tive problemas, tá? Ela lançou uma promoção bem interessante nessas férias, que a cada R$60 em compra você ganha R$10 Mas porém, é R$10 por compra Então vamos supor, você pode juntar 2, 3 jogos, atingiu R$60, ganhou R$10 Você compra e depois você compra novamente, se você colocar lá 30 jogos, você vai ganhar só R$10 Então você tem que fazer, vamos supor, vou gastar R$180, R$200 Beleza, você faz 3 compras de R$60, que você vai ter os R$10 em cada compra Ou seja, você vai ganhar R$30 no decorrer dessas 3 compras que você fizer, beleza? Bom, o que eu achei interessante aqui na Steam A franquia Dirt, quem gosta aí de jogo de corrida, eu não sou muito fã assim Tá vendo o lançamento que vai sair, é o Dirt 5, tá R$110, que é um preço interessante para lançamento, né? Quem é muito fã, tá aí, um preço bom Eu não vou saber dizer a você se vai rodar em APU ainda, tá? O Dirt 4, que tá por R$11, um excelente preço, quase de graça Até eu tô pensando em comprar esse jogo, apesar de eu não jogar muito corrida, tá um excelente preço O 2.0 tá R$18, que eu já acho um preço um pouquinho mais salgado Mas é um jogo também mais recente, né? O Rally 2.0 Mesmo assim, R$18, um excelente preço E o Rally mais antigo, por R$9 Bom, uma outra franquia interessante é o Metro, que tá completando 10 anos de aniversário da franquia também Ele tem um bundle com tudo quanto é jogo e expansão, por R$72, que é um preço razoável E você pode comprar também, só o Metro Exodus tá R$33 E os metros antigos tão R$9 cada, tanto o 2033 como o Last Light, que são excelentes jogos Quer dizer, R$18 com mais R$33, ou seja, com R$50 e poucos você tem uns 3 jogos da franquia Bom, uma outra franquia interessante é o COD, né? Uma excelente franquia O WW2 pra mim foi o melhor COD que eles lançaram até então Eu não joguei o Molly no Offer Eu não posso dizer se ele é bom ou se é ruim, porque eu não joguei Eu fiz um teste do multiplayer dele só Eu não peguei o jogo pra jogar, ele tá muito caro ainda E eu não vou gastar meu dinheiro fora com um jogo caro Eu não faço isso, eu só compro em promoção O WW2 eu comprei no PS4, já zerei, já joguei várias vezes É um excelente jogo Ele te coloca realmente dentro da segunda guerra R$65 eu acho um preço justo É... o que mais tem aqui na minha opinião que é interessante O Black Ops 3 tá muito caro, R$120 eu não pago Eu sou bem sincero e franco, assim, eu não pago mesmo O Infinity Warfare, R$65 tá num preço bom E o Advanced, R$36 tá com preço bom também O Ghost também por R$36 tá um preço interessante com um excelente jogo também Bom, acelerando o vídeo, Just Cause 3 tá R$6 praticamente de graça, um excelente preço Hitman, Hitman que compensa aqui o Hitman 2 ainda eu acho caro Porque isso aqui é R$67 e é sem os outros cenários Isso aqui na verdade você tá comprando só o jogo base É praticamente nada Um absurdo isso Ele completa R$105, tá caro Agora o Hitman 1 de 2016 com todos os cenários E edição completa R$23, esse aqui já tá num preço bom Bom, a franquia Dead Space pra mim é lendária Foi uma das melhores franquias que eu já joguei na minha vida O Dead Space 3, R$29 um preço bom Tá, o Dead Space 2 R$14, o Dead Space 1 também R$14 Um preço interessante, ou seja, aqui com R$60 você mata os três jogos É um preço razoável, eu não diria tão bom, mas também não é ruim Max Payne 3, saindo por R$12, olha só pra você ver Praticamente de graça, um excelente jogo Um outro jogo é Sniper Elite 4, excelente produto E é o preço, galera, R$21, e se você comprar a edição Deluxe, R$30 É um preço fácil, em R$21, esse jogo é excelente Eu joguei ele no PS4 Até tô pensando em comprar pra fazer análise aqui no canal pra vocês Um excelente produto Falout, que é uma franquia lendária que a Bethesda destruiu com R$76, que tá um absurdo R$77, eu não pago, nem a pau E o Falout 4, que foi o último Falout que saiu R$20, um preço muito bom Tô pensando em comprar também pra vocês Bom, Dave My Cry 5, um excelente jogo, R$44,99, um excelente preço Batman, quem não tem nada, a franquia completa R$50, eu não acho um preço muito bom, tá Tô sendo bem sincero Só o Arkham Knight, sem expansão R$12, o Origins R$9, o City R$9, e o Asylum também R$9, ou seja Juntando aqui, dá R$26, com mais R$12, R$38, você compra a franquia praticamente toda do Batman, sem as expansões Bom, Tomb Raider, eu não sei porque eles não estão vendendo o Shadow, né É uma coisa que fica na cabeça da gente, porque que no momento de uma promoção não tem o preço do Shadow of the Tomb Raider Ai, ai, Rise of the Tomb Raider R$21, e o Tomb Raider Definitive Edition R$7, um preço excelente, né pessoal O Offenstein, uma excelente franquia, cara, maravilhosa essa franquia, e o preço dele tá sensacional O Youngblood eu acho ainda um pouco caro, que isso aqui é uma expansão, R$74, eu acho um preço ruim Mas aqui, o Offenstein 2, R$46, esse jogo é um dos melhores jogos que eu já joguei de FPS, tá É um FPS single player, mas muito bom, sensacional, e o Offenstein 1, o Daniel Order, tá R$14, um excelente preço Avançando aqui pra vocês, The Witcher, né, o The Witcher 3, o Wild Hunt É, com a edição completa, com todas as DLCs, R$29,99, um excelente preço O The Witcher 2, eu tô até pensando em comprar R$5, tá praticamente de graça Watch Dogs 2, cara, excelente jogo, R$29,99, eu nunca vi ele tão barato, tá pessoal, excelente preço Far Cry 5, R$44,99, excelente preço O New Dawn, R$47,99, também um bom preço Eu não gostei do New Dawn, tá, mas o Far Cry 5 é um jogo sensacional, R$45, é muito bem pago O Primal, R$22, um bom preço O Far Cry 3, R$23,99, poderia tá um preço melhor, mas é um jogo bom, excelente jogo Pra mim, o melhor Far Cry foi o 3, depois o 5 E o 4, R$36, eu acho um pouco caro Mas não é um preço absurdo, né, cara, daria pra pegar também Bom, Assassin's Creed, pessoal Odyssey, R$59,00, um preço razoável O Origins, R$35,99, um excelente preço Esse aqui pra mim, é o melhor Assassin's Creed moderno Tirando a Era Ezio, esse aqui é o melhor AC pra mim, cara, excelente jogo É muito melhor do que o Odyssey Syndicate, R$26,99 Unit, R$26,99 Black Flag, R$20, o Revelation, R$23, o 2 Deluxe, R$20 O 1, ele não é em português, tá, então eu tô antecipando pra vocês Cuidado pra comprar esse jogo O 3 Remastered R$59,00 e o Rogue, R$19,00 São preços razoáveis, eu não diria nem caros e nem baratos, cara Mas dá pra encarar, né Bom, Mortal Kombat 11, R$63,99 Mortal Kombat X, R$23,96, um preço bom E o XL, que é com todas as DLCs, R$29,99, prestaço Forma 1 2019, né, tá lançando agora 2020 Então, olha só, R$27,00, até eu pensei em comprar pra fazer review, cara Muito barato Preçaço, pessoal Project Cars 2 eu comprei, tá Vai sair review no canal pra vocês R$23,00, um excelente preço Eu sempre quis comprar esse jogo E esse preço eu nunca vi tão barato, cara Tão barato Bom, GTA GTA V, R$34,99 O San André, R$7,00, praticamente de graça E o 4, R$27,65, muito barato, pessoal E o V-City, R$5,00, cara V-City, muito barato Bom, Resident Evil Resident Evil 3, R$85,00 Eu vou fazer review desse jogo aqui no canal É um quadro que eu tô querendo criar aqui no canal É análise de jogos Não técnico de desempenho Mas análise do que eu achei do jogo Minha recomendação sobre jogos ou não Resident Evil 3, R$85,00 Resident Evil 7, R$23,00 Um excelente preço Eu nunca vi ele tão barato Resident Evil 2 e Make, R$44,99, cara Excelentes preços E os antigos na faixa de R$10,00 Resident Evil 4, R$10,00 Os 5, R$10,00 Os 0, R$10,00 O Resident Evil 1, HD Remaster R$10,00 O 6 está R$17,00 E esse Revelations 2 aqui é só o primeiro capítulo Tá R$1,00 Quem dera O Revelations Remasterizado R$13,00 O Operation Recon City eu comprei Vou fazer até análise dele no canal R$10,00 Alien Isolation Excelente jogo Ele tá saindo por R$18,00 Um preço interessante Ele teve até um preço mais em conta recentemente Que eu até cheguei a perder também Esse valor A Plague Tale Innocence Um excelente jogo Eu zerei esse jogo aqui no Game Pass Eu acho que ele ainda tá no Game Pass Mas ele tá por R$40,00 Que é um preço interessante Eu não diria que tá muito barato Mas é um excelente jogo mesmo Nioh Quem gosta da série Souls Os jogos da linha Souls R$47,00 Um excelente preço na versão completa Na edição completa Dark Souls 3 R$39,99 Um preço interessante O Dark Souls 2 tá R$19,99 E o Remastered tá R$129,00 Que na minha opinião é um preço caro For Honor Tá R$24,99 A versão básica E a versão completa tá R$100,00 Que é um preço eu acho um pouco salgado Que vem com tudo quanto é a expansão do jogo Castlevania Lords of Shadow Ultimate Edition Esse que é um excelente jogo Na minha opinião é um hack and slash muito bom R$12,00 Um preço justo Eu só não gostei da continuação dele pessoal Street Fighter 5 Saindo aí por R$15,99 Só que esse aqui é o jogo básico Você vai ter que comprar A grande maioria dos personagens A minha avaliação Não vale a pena E a versão dele completa R$52,00 Com tudo quanto é a expansão Esse aqui que vale a pena Outlast Trinity Outlast pra mim Acho que é o melhor jogo de terror Que eu já joguei O que mais me deixou Tenso Dá R$18,00 Um excelente preço Isso aqui é a trilogia Você tem o Outlast 1 E o 2 E a expansão Muito bom Rainbow Six Siege Quem gosta de um multiplayer Tá R$24,00 Um preço excelente Murdered Soul Suspect Cara, esse jogo me chamou a atenção Que você é tipo um personagem Que morreu Você é tipo um fantasma No jogo Eu achei interessante Um jogo mais antigo Eu vou comprar com certeza Tá R$5,59 Tá praticamente de graça Também, né pessoal Splinter Cell Que saudade dessa franquia Cara, eu gostava muito Splinter Cell Olha O Blacklist R$30,00 Um preço razoável Conviction R$20,00 Pra mim o melhor Splinter Cell Foi o Conviction Um preço muito bom E os antigos R$10,00 Chaos Theory 1 E a franquia Prince of Persia Todos os jogos Na faixa de R$10,19 The Forgotten Sands Que foi o último De 2010 O de 2008 Que era um reboot Fracassado A trilogia Antiga Original Tudo R$10,00 Sands of Time War Reef E True Thrones Ou seja Aqui com 50 Você mata 5 jogos Bom pessoal É isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Fica a dica do Giga Presta atenção Quando vocês forem Comprar os jogos Foque no que eu te falei Eu vou gastar R$200,00 Então compra 3, 4 vezes Pra você ter R$10,00 Em cada compra Que você fizer E evite a pirataria Não vale a pena Pirataria Pra mim É só em último caso Eu já vivi de pirataria Eu sei que isso É muito ruim Enche o seu PC De vírus Entendeu Tem gente que fica Usando o seu PC Pra fazer mineração Você nem tá sabendo É um saco Então não vale a pena Você fazer crack Não vale É só o último caso Hoje Você com R$100,00 Por mês Quem trabalha R$100,00 por mês Você consegue comprar Muito jogo bom Resíduo aí Numa promoção dessa Você com R$200,00 Você destrói Você compra 7 jogos bons Com R$200,00 Entendeu? E hoje Você tem também O Origins Você tem o Game Pass Você tem várias formas De você jogar Gastando pouco Então não faz muito sentido De vir de pirataria Mais não Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a vida de vocês Sempre Tudo de bom E até a próxima pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau